E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Bom, o vídeo de hoje é o episódio 2 da série Planeta Sagrado. O primeiro episódio, para quem não viu, a gente fez o fim dos 12 apóstolos, onde a gente contou o fim de vida de cada um deles, certo? O vídeo de hoje vai falar basicamente sobre uma espécie de apocalipse nórdico, que é a crença da mitologia nórdica no fim do mundo, onde os nove mundos acabariam se encontrando, que também é uma parte que vai ser explicada aqui no decorrer do vídeo. Mas hoje, qual vai ser a meta de like de hoje para o vídeo de hoje, Dilson? Eu quero 32.587. 32.587 likes então, e qual vai ser a meta de comentário? Eu acho que 4.500. 4.500 comentários então, e bora começar essa história. Para começarmos a falar sobre Ragnarok, temos que entender um pouco da cultura nórdica primeiro. Também precisamos compreender um pouco da vivência dos povos escandinavos, habitantes da terra, onde hoje ficam os países Noruega, Suécia e Dinamarca. A cultura da mitologia nórdica ganhou força aos poucos quando seu povo começou a navegar e expandir seu território dentro da Europa, onde conseguiram conquistar terras durante os séculos VIII e IX. Naturais da Escandinávia, os guerreiros especialistas em navegação levaram seus mitos e crenças para regiões como o norte da Alemanha e a Islândia. Apesar disso, a cultura cristã prevalecia pela Europa. Nos séculos seguintes, mais precisamente no século XIII, foram escritos alguns documentos retratando histórias e cultura do povo nórdico, chamado de Ieda em prosa. Então vamos falar do início dessa cultura. Antes da criação dos homens, foi criada a terra de gelo Nifonheim, ao norte. Ao sul, uma terra de fogo, Munchpelheim. Entre elas, havia um grande vácuo, que recebia as águas congeladas. Pelo lado de Munchpelheim, a lava incandescente escorria em direção ao centro, vindo de encontro com o gelo de Nifonheim. Graças a essa fusão, a lava foi derretendo o gelo e assim o gigante Ymir e a vaca Aldmula foram criados. Do suor do Ymir, nasceram outros gigantes. Enquanto isso, a vaca Aldmula, ao sul, encontrou Buri, o primeiro dos deuses. Passado algum tempo, Buri casou e teve filhos. E a partir daí, a história da cultura nórdica começa a ganhar forma. Buri teve netos. Seus nomes eram Vili, V e o famoso e conhecido Odin. Eles viveram tranquilamente por um tempo. Mas, em certo ponto, a dominação dos gigantes começou a ameaçar os netos de Buri. Os três, então, juntaram forças e criaram um plano para eliminar o gigante pai de todos, Ymir. Esse combate foi tão violento e sangrento, que com as poças de sangue que se formavam no campo de batalha, acabou matando a maioria dos outros gigantes afogados. Então é aí que surge a profecia de Voluspa. Essa profecia nada mais era do que o primeiro conto, onde falava sobre a criação de tudo, a criação do todo, e também o fim desse todo, que seria no Ragnarok, onde haveria o confronto entre deuses, humanos e outros mundos e outros habitantes desses nove mundos. A profecia de Voluspa dizia o seguinte. Irmãos lutarão e matarão uns aos outros. Filhos das próprias irmãs pecarão juntos. Ou seja, a profecia previa, então, um fim para o mundo dos nórdicos, parecendo com o nosso apocalipse. Antes de entrar em definitivo na história de Ragnarok, precisamos explicar quais são os nove mundos existentes na mitologia nórdica. O primeiro deles é Asgard, o mais conhecido de todos. Lar dos deuses mais relacionados a assuntos de caráter social, com exceção de Freyr, Njord e Freyja, que são deuses Vanir, portanto, mais ligados a assuntos relacionados à natureza. O próximo mundo é Midgard. Esse mundo é o mundo onde habitamos, o reino dos humanos. O terceiro mundo é Jotterheim, o reino dos gigantes comuns, ou gigantes da montanha, por se localizar numa montanha. É também reino de outros seres mitológicos, como o Trolls. O quarto mundo é Mustipelheim, reino do fogo, onde moram os gigantes de fogo. O quinto é Nymphonheim, reino de gelo, onde os gigantes de gelo moram. Neste mundo, também localizamos Heorheim, onde seria a moradia dos mortos. O sexto mundo é Vanaheim, o reino dos Vanir. Assim como Freyr, Njord e Freyja, que moram em Asgard, os Vanir são os deuses da natureza. O sétimo mundo é Alphaheim, reino dos elfos de luz. Do outro lado, temos outro mundo, Svartalfeheim, reino dos elfos escuros. E por fim, temos Helheim, reino dos mortos, onde vão aqueles que acabam falecendo sem glória, por doenças ou por terem idade avançada. Ou seja, na cultura nórdica, a forma de se morrer com glória era morrer em batalha. Midgar era a terra dos descendentes de Aski e Embla, o primeiro par de humanos criado pelos deuses. A humanidade sobreviveu com a proteção dos deuses, que sempre foram escudos contra a força do caos. Toro, o exterminador de gigantes, não deixou que a terra dos homens fosse tomada pelos Yotun. Sob a proteção dos deuses, o homem prosperou, sem esquecer do pagamento que teria de fazer através de sacrifícios. Os homens nórdicos foram treinados a suportar o que quase mais nenhum homem conseguiria. E estavam sempre se preparando para as dificuldades de um longo e gelado inverno. Mas mesmo eles sabiam que os reinados dos deuses não seriam eternos. E que conforme a profecia de Voluspa, os deuses de Asgard teriam que enfrentar as forças do mal durante o Ragnarok. Em Midgar, o reino humano, o verão estava acabando. E tudo indicava que os homens teriam uma grande farta colheita pela frente. Mas um vento frio começou a soprar e geadas inesperadas destruíram grande parte da lavoura. As folhas das árvores ficaram com cores de outono e passaram a cair bem antes do esperado. Já era um sinal de um inverno rigoroso que se aproximava. E mesmo com suas colheitas arruinadas, os homens tentaram se preparar para enfrentar o inverno. Mas, apesar de toda a determinação, não estavam realmente preparados para o pesadelo que vinha pela frente. O Fimbulwinter chegou sendo um aviso para os eventos que ficariam conhecidos como o Ragnarok. Aliás, Fimbulwinter significa o grande inverno. Então, três invernos se seguiram, sem nenhum verão entre eles. Os homens e seus animais de criação se protegiam do frio intenso com seus casacos tentando sobreviver. As noites pareciam cada vez mais longas e todos temiam que o sol nunca mais aparecesse. Os estoques de alimento se esgotaram e, devido à fome, se veram obrigados a comer as galinhas que lhe davam ovos e os animais que lhe concediam o leite. E, por fim, tiveram que comer até mesmo seus animais de estimação. Os que se arriscavam no frio em busca de um animal para se abater se tornavam presas fáceis para as alcateias dos filhos de Fenrir, um lobo monstruoso que foi previsto na profecia de Voluspa. Os homens passavam a lutar entre si pelos recursos escassos. Irmãos lutavam com irmãos e os filhos desafiavam os próprios pais. Em Asgard, os deuses observavam e temiam os sinais do combate entre os deuses e as forças do caos que se aproximava, o evento que ficaria conhecido como Ragnarok ou o Crepúsculo dos Deuses. Depois de três invernos seguidos, sem nenhum verão no meio, o caos se instalou. Foram poucos os sobreviventes. As profecias para o início do Ragnarok já estavam presentes. Dois lobos que diziam ser filhos de Fenrir cruzavam os céus, perseguindo o Sol e a Lua. O lobo chamado Hath perseguia a Lua e Skol, o Sol. As divindades que personificavam a Lua e o Sol por muito tempo conseguiram escapar dos lobos, mas não conseguiram escapar de toda a tropa de Fenrir para sempre. Então, chegou o momento em que os lobos finalmente alcançaram suas presas e as engoliram. Sem o Sol e sem a Lua, o mundo foi tomado pelas trevas e o fim parecia próximo. Grandes terremotos fizeram com que a árvore do mundo tremesse. A árvore era Yggdrasil. Essa árvore é o eixo que liga os nove mundos. Fendas no chão começaram a se abrir. Montanhas desabaram. A rocha na qual o poderoso lobo Fenrir estava preso foi destruída e ele finalmente estava livre buscando vingança. E desta vez, ele estava muito faminto. Yormungar, a serpente do mundo, se convulsionou nas águas, gerando tsunamis que acabaram com as poucas cidades costeiras que ainda sobreviviam. A serpente era colossal e destilava seu veneno contaminando toda a água, acabando com todo tipo de vida, sejam eles pequenos como um plankton ou enormes como uma baleia. E era por isso que os deuses temiam tanto a profecia e temiam o fim dela, porque eles poderiam, no fim dessa profecia, serem extintos. Tanto que muitos deles foram perder a vida no meio da batalha. Locke estava aprisionado e sofrendo torturas, mas conseguiu escapar. E assim como seu filho Fenrir, ele só tinha um desejo, destruir os deuses de Asgard. Locke era o deus da mentira e foi até Helheim, mundo para onde iriam as almas que não tiveram uma morte digna. Lá, sua filha Hel reinava soberana, sendo a rainha do mundo dos mortos. Ela, então, entregou ao seu pai o comando de um exército de mortos vivos. O exército era composto por cadáveres de pessoas que tiveram uma morte vergonhosa. Esses zumbis nórdicos queriam alcançar as glórias que eles não conseguiram enquanto vivos. Enquanto isso, Nidog, um grande dragão, roia as raízes da árvore dos mundos e conseguiu cavar um grande túnel, pelo qual o exército dos mortos iria marchar até a terra dos homens. As grandes labaredas, então, sinalizavam que o exército da terra do fogo estava em marcha. Os gigantes da terra flamejante eram liderados pelo enorme gigante Surtur. Ele incendiava tudo o que estava em seu caminho, usando sua espada de fogo. Os gigantes de gelo de Utenheim, terra dos gigantes, embarcaram em navios e foram em direção a Vigrid, local escolhido para ser o campo de batalha entre os deuses e as forças do caos. Até aquele momento, Rendal, o guardião dos deuses, tinha dúvidas se o Ragnarok realmente estava acontecendo. Essa dúvida acabou naquele momento. Rendal, então, finalmente soprou seu icônico chifre Yat Lahort e o seu som atingiu todos os cantos do universo. Esse era o alerta que todos temiam. O fim da era dos deuses de Aécer se aproximava. Os deuses de Asgard sabiam que a batalha era inevitável e por milhares de anos se prepararam para o grande dia. Os portões de Valhalla se abriram e milhares de guerreiros marcharam, formando assim o grande exército de Odin. O exército era formado por guerreiros muito bravos e fortes, que tinham perdido a vida lutando bravamente nos campos de batalha. Seus espíritos foram conduzidos pelas valquírias, mulheres que serviam aos deuses que decidiam quem morria e quem sobrevivia nos campos de batalha. Então todos iam em direção do salão de Valhalla, onde aguardaram para mostrar mais uma vez toda a sua coragem, lutando ao lado dos deuses no Ragnarok. Todos os deuses que conseguiram empunhar uma arma se juntaram aos combatentes, e homens e deuses estavam lado a lado pelo mesmo motivo. Enquanto isso, um exército enorme de gigantes de Munchpelheim tentava destruir os portões que protegiam Asgard. Ali foi quando a ponte Bifrost desabou e parte do exército caiu nas águas. Quem era de Asgard vibrava muito, enquanto os gigantes se afogavam nas águas de um rio. Mas os deuses sabiam que o destino deles não era se esconder atrás das muralhas. O destino asgardiano era enfrentar de forma honrosa as forças das trevas em campo aberto. E aqui, Odin montado em seu cavalo de oito patas, dá a ordem de ataque. O exército dos deuses foi para cima de seus inimigos. Quando os dois exércitos finalmente se chocaram, o impacto foi tão poderoso que fez todo o universo tremer. Thor, o campeão dos deuses, estava faminto por esmagar a cabeça de cada um daqueles gigantes, e abatia centenas de inimigos. Os gigantes de Hortenheim combateram Odin com muita coragem. De outro lado, Loki comandava o exército de mortos-vivos de Hel, sua filha. Frey, o deus Vanir que morava em Asgard, lutava bravamente ao lado dos asgardianos, montado em seu javali dourado. Foi assim que Frey atacou Surtur, o poderoso líder dos gigantes de fogo de Mansfelheim. Frey se esforçou muito, mas não foi o suficiente para derrotar Surtur. E foi assim que Frey acabou abatido pela espada flamejante de Surtur. Antes de falecer, Frey se arrependeu por ter cedido sua espada mágica para Skinner, pois se estivesse com ela, poderia ter se defendido e eliminado Surtur, o líder dos gigantes de fogo. Frey, então, foi o primeiro deus a tombar no campo de batalha, mas ele não foi o único. Tyr, o deus dos combates, que tinha sacrificado sua mão para que os deuses prendessem o lobo Fenrir, também cairia. Isso depois de enfrentar Garmer, o poderoso lobo de Hel, que defendia o mundo dos mortos. Mesmo assim, antes de perder toda a sua força, Tyr conseguiu fincar sua espada no coração de Garmer. O campo de batalha tremeu, quando Jormungadr, a serpente do mundo, se apresentou para o combate. Ela expeliu uma nuvem de gases venenosos que abatiam os guerreiros dos deuses. Ao avistar a serpente, Thor ficou entusiasmado, pois há muito tempo ele esperava pelo combate decisivo com sua antiga rival. A luta entre Thor e a serpente foi uma das mais épicas do Ragnarok. A serpente, de toda forma, tentava engolir Thor, enquanto ele desviava dos botes e contra-atacava com golpes de seu poderoso martelo. Ele conseguiu, então, após vários golpes, incapacitar a serpente, que desabou já sem vida. Mas o golpe de Thor teve uma consequência. A força que ele utilizou foi tão grande que as bolsas de veneno dentro da serpente se romperam, espalhando uma nuvem venenosa no seu entorno. Ele acabou intoxicado e conseguiu dar apenas alguns passos antes de dobrar seus joelhos e cair sem vida envenenado. Então, o Thor, que não é bem aquele Thor que a gente conhece da Marvel, ele é um pouco mais barrigudo. Já viu o Thor da mitologia? É um pouco mais... Sim, ele é totalmente diferente. É, ele não é para ter adolescente no cinema, então ele é diferente. Ele chegou, mas ele tem a mesma raiva, e ele sempre desejou essa batalha final. Alguns deuses tinham esse apetite pela batalha final, porque alguns deuses eram viciados nesses confrontos. Então, o Thor era um deles e teve um dos grandes confrontos que foi contra a grande serpente. Sem seu grande campeão Thor, a batalha contra as forças do caos se tornou ainda mais difícil para os deuses. Fenrir, o gigantesco lobo filho de Loki, devorou todos que encontrou pelo caminho, mas o que ele mais queria era encontrar seu inimigo mortal, Odin. E Odin, o deus supremo de Asgard, sabia que seu destino era combater Fenrir. Odin avançou e tentou, mas não conseguiu sair vivo. Fenrir devorou Odin. O lobo começou a zombar dos deuses nesse momento, e essa provocação causou outro momento importante, fez com que Vidar, filho de Odin, ficasse repleto de ódio. Isso lhe deu coragem e ele atacou Fenrir, que tentou devorá-lo também. Mas Vidar fincou seus pés na língua do lobo, com seus fortes braços, afastou os dentes do lobo, e a força foi tão grande que ele conseguiu rasgar a cabeça de Fenrir, que acabou morrendo. Mesmo com a morte de seus filhos, Loki estava satisfeito ao ver a carnificina, enquanto assistia a queda de um deus após o outro. Handel, o guardião da ponte Byfrost, avançou pelos exércitos de mortos-vivos de Hell, e abriu o caminho até chegar em Loki, buscando um novo combate. Esse combate foi tratado como uma dança mortal, pela plasticidade do duelo, e o nível que os dois oponentes tinham. Loki e Handel se atingiram várias vezes, mas não teve um vencedor, já que ambos terminaram sem vida. E um outro grande confronto foi entre o Loki e o Handel, onde os dois, infelizmente, acabaram perdendo a vida ali, né? Não deu boa pra ninguém. Meu, imagina a briga dos dois, né? Ah, cara, briga de deuses, mano. Briga de titãs. Não tem uma série agora de anime que é sobre isso? É, a Titan Titan, não, né? Não é sobre isso, né? Não, não, é Sangue dos Deuses, acho que é. Putz, aí eu já não sei, mas tem uma aqui, que é os deuses brigando com humanos. Isso, é essa aqui. É meio que isso, né? E é como se fosse o Ragnarok. Então tem uma série meio que assim. É legal, vai lá e assiste, porque se você se interessou nesse vídeo, a série é meio que nesse tema. O gigante Surtur incendiava tudo com sua espada e as chamas estavam tomando conta do mundo. Depois do fogo tomar conta de tudo, não sobraram combatentes nem do lado dos vivos e nem dos mortos. Tudo que restava eram cinzas sobre a terra. As chamas chegaram até mesmo em Asgard, jogando seu palácio pro chão. Ali, o nível das águas do oceano começou a subir e criou um dilúvio. As águas varreram tudo que estava sobre a terra e a era dos deuses de Aécer chegou ao fim. As águas que varreram a terra, após um tempo, recuaram. Na terra que emergiu, plantas voltaram a florescer e um novo sol surgiu, afastando assim as trevas. A árvore de Higdrácio não suportou os danos causados pelos combates e acabou caindo. Dentro do Grande Freixo, porém, estava escondido um grande segredo dos deuses. Eles tinham escondido um casal de mortais para que a raça humana pudesse resistir aos eventos do Ragnarok. Eles foram batizados como vida e desejo de viver. Graças ao amor do casal, o mundo seria repovoado e o reino de Asgard, que tinha desaparecido, daria lugar a um novo reino, chamado de Idaval. Seis deuses, então, se estabeleceram em Idaval. Os filhos de Odin, Vidar e Vale, e os filhos de Thor, Magni e Mod, que ficaram com o martelo do pai e defendem esse novo reino. Já do mundo dos mortos, ressurgiram Baldr e Hodor. Em Idaval, os deuses relembraram as antigas tradições e discutiram sobre o futuro, tentando não repetir os erros do passado. Assim, era o início de um novo ciclo. E assim, a profecia de Voluspa estava completa. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, recomende aqui embaixo um outro vídeo para a gente soltar aqui no Planeta Sagrado, certo? E também vai assistir o Planeta Sagrado 1 para ajudar a gente a crescer esse quadro e fazer o YouTube ver ele no algoritmo como algo bom e ficar recomendando para os outros. Recomenda lá no canal do Cristian Figueiredo, essa galera que não assiste a gente. O Metaforando. O Metaforando. O Filipe Castanhari. O Filipe Castanhari. O Filipe Neto. O Leto. O Ant Nune. O Tiririca. O Diririca. O Virulita. O Virulores. Todos eles. Então vai lá. O Virulores. 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 Tchau, tchau.